E se alguém interessa saber, sou bem feliz assim Muito mais, o único que já falou, não vai falar de mim Aí, toma um cabelo E se alguém não quiser entender, não vai falar Eu não vou me importar com a maldade de quem não sabe E se alguém interessa saber, sou bem feliz assim Muito mais, o único que já falou E se alguém interessa saber, não vai falar de mim E se alguém interessa saber, não vai falar de mim Obrigada!